Está pensando em colocar um som ao vivo aí no seu estabelecimento e não sabe como vai controlar o couvert? Então vem comigo, eu vou te mostrar na prática como o sistema da DST3 vai te ajudar. É muito comum em finais de semana e feriado, bares e restaurantes levarem uma atração musical para entreter os clientes. E para controlar o valor cobrado, é muito simples com a nossa ferramenta. Então no momento da abertura do caixa, eu vou informar qual vai ser o valor cobrado por pessoa. R$10,00. Caixa aberto com sucesso, agora a gente já pode ir para o lançamento do consumo. Quando eu for lançar o consumo na mesa ou na comanda do cliente, o sistema vai perguntar quantas pessoas tem naquela mesa. Então vamos abrir aqui a comanda número 7. Vamos informar que essa mesa tem 5 pessoas. E prosseguir com o lançamento do consumo. Pronto. Fizemos o lançamento de consumo. Agora nós vamos fechar essa mesa para ver como que o sistema vai mostrar a cobrança do couvert. Vamos abrir a mesa e clicar no fechamento. Aqui ele detalha quantas pessoas tem nessa mesa e já calculou aqui o couvert. R$10,00 por pessoa, no caso R$50,00. Faço o fechamento e o sistema imprime um extrato para o cliente. Então no extrato, ele dá o valor total do couvert e ele já divide o total da conta pelo número de pessoas. Quando o cliente se dirigir ao caixa para pagar a conta, se por acaso ele não quiser pagar o couvert, é muito simples. A gente entra aqui no detalhamento, exclui a cobrança do couvert e prossegue com o recebimento da conta. Viu como é simples? O nosso sistema ainda oferece um relatório com o valor total de couvert que você cobrou naquele dia. Gostou? Quer transformar a gestão do seu negócio? Então entre em contato com o STI3. Muito obrigado e até a próxima!